Obrigada, presidente, pela sedência do minuto. Eu quero aqui trazer o nosso apoio aos trabalhadores do CERPRO e da Dataprev. Infelizmente, o governo privatista, inclusive ilegal, fez uma resolução, a resolução 90 e 91, excluindo o BNDES do processo de modelagem das privatizações para acelerar essa assanha privatista. Inclusive, o deputado André Figueiredo já fez uma denúncia nesse sentido aqui na Câmara dos Deputados. Nós estamos vendo uma tentativa de fechar, literalmente fechar, escritórios do CERPRO e do Dataprev no Brasil inteiro e ameaçar as regionais. E esse processo, infelizmente, precisa de uma defesa urgente, de uma defesa urgente no sentido de mostrar a inconstitucionalidade de tentar privatizar a revelia do Congresso Nacional e também uma defesa da nossa soberania, da nossa segurança dos dados e do direito ao trabalho. É inadmissível que o governo queira fechar tantos postos de trabalho e colocar os dados da população em risco.